Conseguir a casa própria, sonho que no ano passado virou realidade para mais de 60 mil famílias de agricultores e trabalhadores que moram no campo. No Piauí, o repórter Paulo La Sálvia conheceu a história de uma dessas pessoas que comprou uma casa de alvenaria com apoio do Programa Nacional de Habitação Rural. A alegria de Maria está estampada no rosto. O motivo, a casa própria. Depois que eu ganhei essa casa aqui, a Maria, era um sonho. Um sonho que realizou, né? Faz muito tempo que eu estava lutando, eu estava com quatro anos, a gente estava lutando para essas casas. E agora a gente foi contemplada, eu estou muito feliz com isso, né? O orgulho de Maria salta aos olhos. A casa tem sala, dois quartos, banheiro, cozinha, água encanada. A casa de 72 metros quadrados custou 15 mil reais. Foi financiada pelo Programa Nacional de Habitação Rural em Árvores Verdes, na área rural de Teresina. Maria não quer nem pensar em sua antiga moradia. A sua filha gostou de vir para cá, então? Gostou, ela adorou. E até às vezes, né? Eu fico brincando com ela aqui. Aí eu pergunto, Maria doada, você tem só dala da pimenta, quer ir e voltar? Ela, eu não, mano, não quero ir mais não. O financiamento junto à Caixa Econômica Federal deve ter como intermediário uma associação rural. A que financiou a casa de Maria Lidiane foi a Associação de Moradores de Árvores Verdes, que conseguiu outras 47 moradias para os moradores da comunidade. Um grande empreendimento que o governo federal nos proporcionou. Com ele, nós temos melhorado a vida dos nossos moradores e temos, inclusive, arranjado emprego para os que não têm trabalho. Porque quando vem construir as casas, nós empregamos as pessoas da nossa comunidade. Aqui na área rural de Teresina, no Piauí, como em outras áreas rurais no Brasil, as casas são de taipa de mão, feitas de barro. Além de atraírem muitos insetos e cobras, cedem com o tempo, principalmente por conta das chuvas. Mas esta realidade no meio rural brasileiro está mudando com o Programa Nacional de Habitação Rural. Ele está permitindo que as famílias deixem de lado as casas de taipa de mão e passem a morar em casas de alvenaria. Desde 2009, o programa já atendeu 60 mil famílias no meio rural brasileiro. A meta, até 2014, é o atendimento de 120 mil famílias. Famílias com renda de até 15 mil reais por ano são o público-alvo do Programa Nacional de Habitação Rural. Para esta faixa de renda, o governo banca 96% do valor do imóvel. O restante é pago em quatro parcelas no período de 48 meses. Para a construção, o investimento do programa é de 28 mil e 500 reais. Já para a reforma, chega a 17 mil e 200 reais. Mas além de garantir a habitação para as famílias no campo, o programa leva assistência técnica aos beneficiados. Um dos objetivos é manter a família no campo, evitar o êxodo rural. Que essa família permaneça com qualidade, com casa digna e realmente continue lá produzindo alimentos para todos os brasileiros, inclusive os da cidade. É um bom programa, sim. Ajuda muito as pessoas que não têm onde morar, que moram de favor, moram de aluguel. Ajuda muito mesmo. Ajuda muito as pessoas que não têm onde morar, que 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 morar, Obrigado.